Paulo César Guedes tem 54 anos e está à procura da mãe, a Marta Maria Narciso. Olha aí, portanto, a imagem. Ele nasceu e mora em Barbacena. E a única informação que tem sobre sua história é que, aos três meses de vida, foi tirado dos braços de sua mãe. Paulo, bem, o Paulo recebeu a informação que sua mãe, nascida em Paracatu, está morando aqui novamente. A única foto que ele tem da mãe é essa que vocês estão vendo agora. Do lado esquerdo está a Marta com a Argemiro Guedes, que hoje tem 76 anos, e é o pai biológico dele. Do lado direito, bem, do lado direito está o Paulo. Ele pede que quem tiver notícias sobre ela entre em contato pelo celular WhatsApp. Atenção, gente, 3299, está aí, ó, no vídeo, 357371. Vou repetir de novo, está aí o contato, o lado esquerdo, está aí o Paulo, está aí a mãe, saudade, quer vê-la e vai ter sucesso, Deus quiser, 3299-135-7371.